Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o game play E... Tô aqui com breves do canal Pensei em criar um... Veja que vai ser só eu jogar no mesmo lado Então... Bora A galera começou a partida Eu caio aqui com... A cara... E... E... Tô com gripe, desculpa Bom galera, eu vou dizendo que eu não sou muito bom Eu não sou nem um pouco bom Eu não sou nada mesmo tipo... Nada bom Tô tentando jogar os caras Vamos lá, vamos Tô conversando Tô escutando a conversa E aí mano? E aí cara? Esse é The Vince É esponja mano É... 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 Agora se vocês tiverem ouvido meu meu cachamento Quase que minha irmã tá assistindo Não tem como é isso tá Então fica aí Vai onde mano? Na E-Pique E aqui É... Eu vou cair aqui no... Na escada de... De longe Se não era pai, eu fiquei aqui no geral, estou vendo. Não, não achei MP40, não achei nem arma ainda para mim quase, só achei uma 12 de cano duplo, vou tentar te ajudar. E aí, cadê? Cadê o cara, vai? Não estou vendo o cara. Ah, ele está aqui. Agora se puder, vou agradecer muito se inscrever e deixar o like. Por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Derrubei um, derrubei um. Cadê o outro cara? Ai, eu tomei, 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 tomei. Ai, eu tomei, eu não fui na panela, ai caramba, tomei. Ai, eu não fui nos funcionar. Espéi, espéi. Ai, tá meado, tá meado, tá meado Mata, 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 mano Mata, velho, ele tá muito meado, velho Ele tá muito meado Mano, cura aqui, velho Cura aqui, velho, aqui embaixo É um cara apenas Ah, morri, mano, morri, velho Tchau, morri Ó o cara aí, ó o cara aí, morri, tchau Nossa, mano Isso é louco Deu um ano Vamos pra passar a partida Nossa, agora a próxima partida Essa aqui é a partida Bom, eu só vou fazer essa partida aqui Porque o vídeo já deu 5 minutos E não quero que seja muito longo também Acessar essa partida depois Vou pensar em postar outro vídeo Se tiver like Visualizações Eu posto outro vídeo Nossa, que panchuto Só um cachorro latindo, velho E aí, velho Oi 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 Oi, onde? 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 Meu nome? Pai chinok É, foi chinok Tá bom Tá bom Acho que não vai cair tanto caro Tô meio rouco, velho Eu acho Pô, pensei que tinha cair em cima da factora Ai, ai, ai Não Pô, mãe Que mentira, velho Nossa Bom, o vídeo já ficou por aqui Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau